No vídeo de hoje eu vou passar para vocês dicas aqui para o Gol G6, Savira e Voyage, tá? É o Gol G6 aí, como vocês estão vendo. Para quem não sabe identificar, aí vou deixar à frente do veículo aí, para você saber qual que é. Porque as lanternas aqui, os faróis são diferentes, né? Então, isso que vale é o seguinte, gente. Se for reparar aqui o Gol G6, ele só tem tranca aqui nessa fechadura. As demais não tem tranca através de chave, tá? Você pode olhar aqui que não tem tranca através de chave. Então, por exemplo, qual que é a primeira dica? Se esse carro, por exemplo, acaba a bateria, o que você vai fazer? Como é que você vai trancar esse carro aqui? Aqui a gente sabe que a gente pode utilizar a chave, né? Mas, e nos demais? Que ele não tem o pino aqui de trava. Tanto lá de trás, lá, quanto os dois aqui da frente, tá? Nenhum tem aquela travinha aqui. A gente fazia o quê? A gente apertava o pino, batia a porta e a trancava, né? Era simples assim. Esse aqui já é diferente, né? O que é que a gente tem que fazer? Ele tem a opção, né? Já sabe que tem a opção manual de abrir ou fechar as quatro travas. Esse botão aqui que tá perto dos dois de... Sobre os videoelétricos de antena, os traseiros sobem por aqui, tá, gente? Os videoelétricos de traseiro, tem esses dois botões aqui para o videoelétrico de traseiro, né? Esse aqui lá de esquerda e esse aqui lá de direita. Simples assim. Então, vamos voltar atrás. O que é que tem aqui, gente? Por exemplo, seu carro, por algum motivo ou outro, teve aí que retirar a bateria do carro. Uma bateria descarregou totalmente, né? Ou até mesmo, você teve que trocar a bateria aí do carro aí e levar ela até uma autoelétrica fazer a troca, alguma coisa assim que o carro ficou na rua. Aí você tem que ir a pé. Só que, porém, você não pode deixar seu carro aberto, né? O risco de alguém roubar ele mesmo sem bateria. Alguém aqui roubar alguma coisa que tá no interior do carro, rádio ou alguma coisa assim do tipo. Então, qual que é a dica aqui pra você travar essa tranca, né? Travar o carro. Eu sei muito bem que essa porta aqui, eu posso utilizar aqui a chave do veículo, né? Eu pego aqui a chave e utilizo a chave pra trancar. E as outras três, como é que faz? Agora que eu vou te mostrar como é que faz, tá? Então, vamos lá embaixo. Vamos lá atrás aqui. Eu vou te mostrar. Outra dica aqui, gente, pra quem não sabe. Esse carro aqui, ó. Vou trancar ele. Tá trancado. Tá tranquilo na alarme, né? Então, se eu apertar esse botão aqui, ele abre o carro, né? Normalmente vai abrir o carro. Ah, não, Douglas. Eu tava querendo abrir os vidros aqui, os quatro vidros do carro, utilizando o controle. Tem como tem. Simplesmente é só apertar aqui a chavinha, na hora que você estiver abrindo aqui, ó. Esse botão aqui que tem o cadeado aberto. Segurar. Que vai descer. Alguns segundos aí vai descer os quatro vidros. Viu? Tá? Então, ele desce os quatro vidros aí, segurando esse botão. Esse do meio aqui é pra abrir o porta-mala, né? E o de cima. O botão de cima aqui é pra trancar. Beleza, gente? Mas vamos lá. A dica que eu ia passar pra vocês. É aqui, ó. Carta aqui. Ele tem aqui. Ah, e aqui, gente. Todo mundo. Talvez. Tem gente ainda que não sabe. Esse botão aqui, tá vendo? Desenhando a criança. Serve pra quê? Você pegar a sua chave aqui. Ou a chave de finda. Enfiar aqui dentro. E travar. Quando você trava aqui. Você tá utilizando a trava interna. Por exemplo. Você for olhar aqui, ó. Com o carro por dentro. A criança vai tentar, né? Se ela tiver na cadeirinha aqui ou aqui atrás. Ela vai tentar abrir a porta. Mas não vai abrir, tá vendo? Não vai abrir. Porém, por fora você consegue abrir. E tirar a sua criança. Beleza? Então, essa trava que é a trava pra criança. Não abrir o carro aí. Durante o movimento. Deslocamento aí. Então, abrir e desce a jovem o ambiente, né? Então, o que que você faz? Deixa isso aqui habilitado. Se você anda com criança aí. E sempre que você bloquear seu carro aqui. Tanto no controle, né? Normalmente. Tá? Ele não vai abrir, é claro. Mas na hora que você abrir aqui. Ele vai tá funcionando normal. Beleza, gente? Só que, igual eu falei. Essa maçaneta interna. Fica inoperante. Aí, quando você não tiver que andar com criança. Se anda com adulta aí. É só lembrar de voltar ela. Para estaca zero aqui. Por normal. Porque aí, na hora que. Você trancar o carro aqui, ó. Vou descer os vidros aqui. E vai abrir normal por dentro. Tá vendo? Abriu. Né? Trancar aqui de novo. Né? E por fora também. Funciona normalmente. Tá? Mas. O que eu vou passar para vocês no vídeo. É essa outra trava aqui, gente. Além dessa de criança. Tem essa outra trava. É isso mesmo. Essa outra trava aqui. Olha ali dentro. Ela é até de outra cor. Aqui dentro ela é uma trava preta, né? E aqui é uma branca, né? Aí tem uma borrachinha que você tira. Né? Se ele tirar a borrachinha. Não se esquecer disso. Aí você vai enfiar a chave fenda aqui, ó. E travar. Isso aqui. Que é o detalhe, tá gente? Que essa aqui. Essa opção. Ela trava tanto. É. Aqui fora. Quanto aqui dentro. Tá? Ó. Broqueei, né? Agora, vamos ver. Não consigo abrir mais o carro aqui lá de fora. Por dentro eu já consigo, tá vendo? Essa aqui já é o contrário. Ela já bloqueia. Eu falei errado aí, tá gente? Ela bloqueia a externa e deixa a interna desbloqueada, tá? A externa tá bloqueada. Igual vocês estão vendo aqui. Agora que eu já puxei. Na verdade, quando você puxa a interna aqui, né? Quando você puxa a interna, ela vai desbloquear a externa e já volta aqui para o estado normal, tá gente? Essa aqui já volta pro estado normal quando você puxa aquela maçaneta interna ali. Já a de criança não. A de criança, ela só volta quando você gira manual. Essa aqui já não precisa girar manual, tá gente? Aí é... Como eu falei com vocês, né? Essa trava aqui, ela não tem não só aqui, né? Não só nessa porta, ela tem nas outras três portas também. Aí depois é só voltar com a tampinha pro lugar aqui depois que você fazer a sua operação. Então gente, só recapitulando. A trava de criança, ela fica inoperante só depois que você volta manualmente. Já a trava aqui de segurança, de emergência, vamos dizer assim, né? Tem um desenho no cadeado aqui, ó. Se você for olhar. Tem um desenho no cadeado aqui. Ela é o seguinte. Ela é pra emergência. Acabou a bateria do carro. Acabou e tirou a bateria do carro, alguma coisa do tipo. Você aciona ela. Tranca o carro. Que ninguém mais vai conseguir abrir por fora, tá? Aí o que você vai fazer? Você vai utilizar a chave normal. Abre a porta da frente. Abre o carro. Aí depois você vem aqui dentro. E abre as portas. Todas as três tem, tá gente? Vamos lá pra vocês verem. Todas as três portas tem, tá? Tem essa trava aqui, ó. A de criança é pras duas traseiras, né? Essa trava aqui é pras três, tá? As duas traseiras. E essa aqui, frontal, lado passageiro. Beleza, gente? Espero que tenha gostado do vídeo, das dicas aí. E aguardo você até o próximo vídeo, tá? Não faça você mesmo. E espero também que deixe seu like aí no vídeo. Se inscreva no canal. E também fale aí qual cidade você está vendo esse vídeo aí, tá gente? Que aguardo vocês aí até um próximo vídeo. Valeu, galera. Fui. Tchau, tchau, tchau.